A Secretaria de Obras iniciou o desassoreamento do Ribeirão Poços de Caldas nesta semana. O Ribeirão corta a Avenida João Pinheiro e já causou transtornos, principalmente durante períodos chuvosos. Esta iniciativa, segundo a Prefeitura, é para evitar problemas futuros. A gente iniciou aqui o desassoreamento do Ribeirão de Poços de Caldas, o qual a gente deu início nesse momento, ainda ontem, para evitar futuros alagamentos aqui no setor. Uma vez que esse trabalho é feito constantemente, todo ano já, nessa época de seca. Nesta quinta, os trabalhos aconteceram no trecho bem em frente ao Parque Municipal Antônio Molinari, mas o desassoreamento será feito em todo o Ribeirão. Primeiro momento, agora vamos dar atenção especial aqui para a Avenida João Pinheiro e, posteriormente, a gente deve ir para outras regiões. Agentes de trânsito também auxiliaram nos trabalhos do controle e do fluxo de veículos. É um momento que a gente passa aí, que dá um fluxo grande de veículos devido ao estreitamento da via. Então a gente pede aí a atenção dos motoristas para que tenham cuidado aí nesse momento. A gente deve trabalhar aí todo esse mês de junho, inclusive o mês de julho, fazendo aí toda a extensão da João Pinheiro, o desassoreamento necessário. E aí E aí E aí E aí